Meu Deus do céu, mano, é o seguinte, há um tempinho atrás, deve ter uma semana já, eu fiz um vídeo sobre uma menina chamada Bad Bunny, que era uma streamer que literalmente gritava com você, dela espectador, por não estar dando dinheiro na live dela. 5 dólares por mês! Como você tem horas de tempo para me assistir e não 5 dólares? Era bem idiota, sério, ela te fazia se sentir mal por não estar dando 5 dólares por mês para ela, sendo que você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas para ela tanto faz, tá ligado, ela não liga. E recentemente, aconteceu mais uma parada que me lembrou muito esse caso da Bad Bunny, só que com uma streamer chamada Invader V, lá no site roxinho, sabe, no site do lado aqui. Que você assiste o clipe que viralizou dela e você não acredita que a pessoa realmente existe com essa mentalidade e tudo, mas sim, ela existe, tá? A Invader V é uma streamer relativamente pequena, que faz aí suas lives no site roxinho, geralmente de just chatting ou só na conversa. Que como já diz o nome da categoria, ela fica só conversando com os telespectadores, algumas vezes ela faz a gameplay de algum jogo, mas a maioria das lives, boa parte, é só ela trocando ideia com a câmera. E a Invader tava streamando quando ela solta isso aqui, ó. Então, quando começa com essa frase, você já sabe que vai ser maravilhoso o que ela vai falar. Bom, pra você que nunca usou a Twitch, eu vou explicar rapidinho, você virar sub de um canal é o equivalente de membro aqui no YouTube. Você paga 5 dólares mensalmente pra streamer em troca de benefícios. E ela basicamente tava pedindo dinheiro porque ela não entendia o porquê diabos não são todas as pessoas que dão sub no canal dela, que tão vendo aqui e não dão sub. Como assim tem pessoas que não são sub? É só 5 dólares? What the fuck, mano? Eu nunca vi tanta bosta sair da boca de uma pessoa em tão pouco tempo. Se você tá vendo essa minha live, é claro que você tem 10 dólares. Então é claro que você deve gastar comigo. E ela ainda solta aqui, se você não tem 10 dólares, quer dizer que você não deveria estar vendo essa live. E sim, trabalhando. Não, não, não. Eu não sei se a cabeça dela é pequena e só pensou nessas duas possibilidades, que só pode existir essas duas possibilidades. Mas eu vou trazer uma ideia nova aqui pra ela, tá? E se eu tiver 5 dólares, 10 dólares e não quiser doar pra você, olha só. Caramba, você já pensou nisso, mano? É, eu procurei as regras da Twitch e não vi nada sobre ser obrigado a dar dinheiro, tá ligado? Ela tá me indicando em momento de crise mundial, que milhões de pessoas estão em casa sem trabalhar, desempregadas. Ah, se você tá aqui sem me dar dinheiro, você deveria estar trabalhando. Sai, vai embora. What you mean to say is, I'm so irresponsible with my money, I can't support the entertainment that I enjoy. Sim, ela assimilou que você é irresponsável porque você não tem dinheiro pra dar pra ela. Quer dizer que você é um pobre, ferrado, desempregado. E deveria sair agora pra ir trabalhar. Uau! Eu não posso nem ter trabalhado e depois agora eu tô... Parei de trabalhar, agora eu tô vendo ela. Não, não, eu tenho que tá trabalhando porque... E ela ainda dá um sorrisinho no final. É, é verdade, é mesmo assim. Puts, foi mal, hein? Eu não sabia que todo mundo tem que ter uma conta bancária compartilhada com você. Toma aqui os três dígitos do meu cartão de crédito agora. Todo o dinheiro que é meu é seu também. Toma, você sabe manuseá-lo direitinho. Muito obrigada, senhora coach. Por favor, cuida do meu dinheiro, que você aparentemente sabe muito mais do que eu. Eu tenho certeza que você deve doar cinco dólares pra cada pessoa que você acompanha também, já que tá falando isso. Porque é assim que funciona de acordo com você, né? É assim que é o único jeito possível. Então, gente, lembre-se, tá? Lembre-se de não comprar aquele salgado na padaria, porque no final do mês tem que ter aqui pra nossa streamer. Você é basicamente só irresponsável com o seu dinheiro se o que você gastou não foi com ela, tá ligado? Depois desse lindo discurso da Inverdivir, um telespectador disse o seguinte. Eu sou desempregado, então basicamente todo o meu dinheiro vai pra pagar contas e comida. Ou eu pagaria você. Tipo, falando abertamente que virar um sub iria prejudicar ele, porque ele tem que pagar as contas e comprar comida, papapá. E ela responde o seguinte. Eu não sei se só eu percebi isso, mas ela claramente debochou na cara do menino. Ser responsável com o dinheiro não é trabalhar pra gastar com o streamer, tá bom? Ser responsável com o dinheiro é, se você tá desempregado, não gastar com coisas sem necessidade, com parada de luxo. Porque você poder pagar vários streamers, tipo, mensalmente, é uma parada de luxo. É que você não tá realmente passando muito sufoco aí, entendeu? Ou com coisas que não vai cortar sua conta de luz no final do mês, tá ligado? Eu acho que ela não sabe disso. Então, a coisa que ela não entendeu, não é que não é rude só porque o valor é baixo. E que realmente pode até nem ser, né? Se dependendo da sua condição. Mas é rude e sinceramente vergonhoso falar que alguém deveria se envergonhar por não ter dado nada pra ela. Eu entendo que é o jeito de apoiar os streamers e da possibilidade dele conseguir viver com isso. Mas é bom lembrar, né? Que ninguém é obrigado a nada. E você trabalha com isso porque você quer, né? Nenhum dos dois precisam estar ali. O telespectador ou o streamer. Se você é uma streamer, você deveria ter consciência de que, pra sua surpresa, a pessoa pode te ver sem doar. É sério? Você não sabia? Sim! E depois desses comentários que ela faz pra live e pra esse cara em específico, é claro que parte do chat ficou incomodada com os comentários. Será que ela falou uma atrocidade que faz no menor sentido? Acho que sim. Será que eu acho que ela não curtiu muito isso tudo? Ah, como assim? Você está indo contra meus argumentos irrefutáveis? Como ousa mero plebeu? Oh my! So here we have some excellent 300 IQ comments. This conversation sucks. This is weird. These are exquisite contributions to a very good conversation. And these people in chat who are making these comments do not appear as immature child as cheapscapes whatsoever. Isso não pode estar acontecendo, mano. É óbvio que as pessoas da live não vão concordar com essa bobagem imensa. Que ela disse que é uma ótima conversa. Eu não sei da onde é uma ótima conversa isso. Eu não sei porque tem gente que discute isso, na verdade. E fala com um tom sarcástico que eles têm um alto QI. Porque o QI dela deve ser o do Einstein, só que triplicado. Que, aliás, quando o Einstein streamava, ele também achava que seus views eram pão duros por não dar dinheiro pra uma pessoa aleatória falando na frente da câmera. Sim, ela é a mais inteligente de todas aqui. Sim, é assim que funciona o mundo. Mano do céu. O que mais me dá raiva é essa carinha, essa rezadinha que ela dá no final, tá ligado? Sim, os seus pais estão desapontados com você porque você é um desempregado pobre. Eu sou uma pessoa tão melhor do que esses pobres homens gordos, barbudos. Pensando que algum dia terá alguma coisa com essa surma linda e perfeita. Mas mal sabem eles que isso aqui é o mais perto que eles vão conseguir de interagir com qualquer mulher na vida deles. Ai, ai, dá seu bem pra mim, por favor. Dá pra ver muito bem o jeito que ela olha de cima pra todo mundo que assiste ela. E eu, sinceramente, eu só não sei como ela ainda tem escrito. Depois de tudo isso que ela falou, tá ligado? Que você não é nada, que seu pai chora no banho. Ela admitiu que é todo mundo desempregado só porque não dá dinheiro pra ela, mano. What the fuck? A coisa é, ela caga pra todo mundo que existe, só que pras pessoas que pagam ela mensalmente, ela só finge que não caga, entendeu? Porque ela sabe que se demonstrar que é um ser superior, e realmente é, como a gente pode ver aqui, e ofender os seus próprios subs, ela vai perdê-los. E ela não quer que os trouxas percebam que são trouxas. Não, ela já até disse em live que stalkeia as pessoas que dão dinheiro pra ela. Mano, que bosta é essa? Como é que ela sabe dessas coisas? Eu não sei o que ela quer passar com isso. Meu Deus, será que se eu doar pra essa menina aqui, ela vai me stalkear? Quem sabe a gente se conhece e um dia eu teria a chance de tocar no corpo dela? Uau, toma meu dinheiro todo. Na verdade, isso pra mim dá mais medo do que qualquer coisa. Eu não iria querer que alguém começasse a me seguir só porque eu fiz uma doação. Não, obrigada. Não, e não é porque os doadores e ela trocaram ideia falando Ah, eu trabalho com isso aqui, ah, o que você faz da vida, quantos anos você tem? Não, não, não é. Caramba, que doença é essa, cara? Ela admitindo abertamente que pesquisa os doadores na internet no Google, que se ela achar alguém rico ela vai atrás disso? É isso? Ou sei lá, reclamar que um engenheiro doou só dois dólares? Como assim você é um engenheiro, cara? De acordo com meus cálculos aqui, você é obrigado a me doar essa quantia aqui, tá? O engenheiro ganha muito mais, como assim só dois dólares? É, eu não duvido nada que ela pense assim desse jeito. Só dá pra ver muito como ela despreza qualquer pessoa que não dá dinheiro pra ela e só liga um pouco mais pra quem vai ajudar financeiramente a uma menina aleatória da internet. Ela não tá fazendo isso porque ela gosta. Ela só quer pegar, como ela mesmo diz, Dinheiro de homem deprimido e idiota que é uma decepção pros pais. Haha, risadinha no final, uau. Mas resumindo tudo aqui, ninguém é obrigado a doar nada pra ninguém. Você não é dona da carteira das pessoas e não deveria fazer elas se sentirem mal por não ajudar? Esse tipo de pensamento só vai te trazer cada vez menos apoio do seu canal? Tô falando sério? E não, mano. Para com essa síndrome de coach. Não é você que vai decidir o que as pessoas têm que fazer com o dinheiro delas? Se elas não fizerem isso, elas são irresponsáveis ou pão duras? O quê, mano? Bota fã? Cada um sabe o que é melhor pra cada um, né? Ah, bom, mas então eu acho que foi isso aqui. Eu só achei um absurdo tudo isso aqui, mano. E me lembrou muito o caso da Bad Bunny. A Bad Bunny era muito mais agressiva, gritando e fazendo cara de brava. Mas eu achei isso aqui muito pior, porque ela é manipuladora, tá ligado? Ela se sente a ser superior e debocha falar das pessoas, ainda mantendo aquele sorrisinho, deixando o pessoal mal por não ter dado dinheiro pra ela. Hahaha, ai, ai, viu como acabei com o dia dessa pessoa? Ah, sim! Dá a subir pra mim agora, pô! Enfim, eu vou terminando por aqui. Ah, se você curtiu, deixa aí, deixa o like, me ajuda bastante mesmo. E a gente se vê num próximo vídeo futuro. Falou, até a próxima. Tchau.